Vejo a alegria de Pulga, este grande ídolo brasileiro nas quadras de Bolangarrojo. Nós vamos interromper momentaneamente essa transmissão para o intervalo comercial e voltaremos em seguida com toda a alegria que emana da quadra central de Roland Garros. Rede Manchete na cobertura do Aberto da França. Agradece a presença de Pulga, Gustavo Kirchner, Que alegria, entre grandes campeões do passado. Agradece a presença de Pulga, Gustavo Kirchner, que alegria, que alegria, que alegria, que alegria, que alegria, que alegria. Pulga, amanheceu torcendo por você. Nós vamos fazer um corte rapidamente e voltaremos em seguida porque temos que fazer ainda um anúncio importante para você que acompanhou a nossa transmissão desde as primeiras horas da manhã. Rede Manchete na cobertura de Bolangarrojo. E aí E aí E aí Obrigado.